Música Estão abertas as inscrições para a 55ª Semana Jurídica da UEL. O evento será entre os dias 24 e 27 de julho no Teatro Marista. O tema da edição deste ano é Os desafios do direito, contradições e desigualdades. Existe perspectiva? Trabalhos podem ser inscritos até o dia 10 de julho na página de eventos do site da UEL. A semana terá na programação relevantes nomes do direito nacional e profissionais atuantes em diversos setores. Em parceria com o Mestrado em Direito Negocial da UEL, também será realizado o 7º Encontro Científico da 55ª Semana Jurídica da UEL. Informações sobre o evento no site do Centro Acadêmico do Curso de Direito. Legenda Adriana Zanotto